Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque temos, obviamente, mais novidades sobre o evento. Agora, até terça-feira, a gente vai ter todos os dias algum tipo de revelação, talvez mais de uma revelação, como aconteceu hoje. Hoje a gente vai continuar falando sobre skins reveladas, dessa vez foram duas novas skins, tá? Ontem a gente teve a revelação do novo Ranzo, que é o Ranzo Herdeiro, né? Alguma coisa assim, traduzida do inglês. A gente também já teve confirmação do Jeff Kaplan que teremos uma nova skin, né? Do Reaper, que vai ser o Soldado 24. E também eles já revelaram a Moira, então por enquanto a gente tinha três skins reveladas, ok? Outra coisa que foi revelada pela Blizzard é que a gente vai ter ao todo, né? Oito novas skins lendárias. Então a gente já tinha três e hoje revelaram mais duas, contando cinco. Faltam só três agora pra gente poder adivinhar e pra eles revelarem nos próximos dias, né? Tem até dia 10 pra revelar o resto. Hoje, galera, eles revelaram pra gente o Doomfist Talon e também a Sombra Talon. As duas skins que a gente já especulava que chegaria nesse evento. Obviamente porque ano passado os heróis da Talon e também da Overwatch, muitos deles, né? Receberam skins. E como a Moira, o Doomfist tinham sido lançados depois, eles poderiam fazer uma skin esse ano pra eles e foi o que eles fizeram. E a Sombra entrou nessa brincadeira também. Então eu tô colocando na tela pra vocês a skin do Doomfist. Bom, então a gente percebe aqui na nova skin dele que agora ele tá com cabelo, né? Não tá mais carequinha. A gente também tem aí que mudou um pouco a cor, né? Da manopla dele, da roupa. Bom, legal a skin. Você que é main do Doomfist aí, pode comprar ela ou tentar pegar nas caixas agora. Dia 10. E você comenta aí também o que você achou dessa skin do Doomfist, tá? Eu quero saber a sua opinião. Particularmente, eu não vou gastar meu dinheiro comprando essa skin. Eu não gostei tanto assim dela. Não me impactou quando eu vi ela. Tem algumas skins do Doomfist que eu prefiro mais. Agora vamos passar aqui pra Sombra, galera. A skin da Sombra ficou bem diferente da Sombra convencional. Você pode ver aqui que eles mudaram totalmente o cabelo dela. Ficou bem diferente. Botaram um cabelo super curto nela. A roupa dela ficou parecida também com a do Doomfist, né? As cores branca e preta. Particularmente também, eu não gostei dessa skin. Não vou fazer questão de pegar ela, comprar ela, né? Se eu pegar nas caixas, beleza. Se eu não pegar, tanto faz. Eu gosto muito da skin da Sombra do Natal, né? Que ela veio toda de gelo. Aquela pra mim sempre vai ser a melhor skin a partir de hoje da Sombra. Só se vier alguma muito melhor agora nas próximas atualizações. Ou num próximo evento futuro. Lembrando, galera, que a gente fez vários vídeos ontem falando sobre Overwatch, falando sobre o evento. Então, volta nos vídeos. Eu vou deixar um card aqui em cima. Você clica e você vai ver todos os vídeos que a gente fez sobre o evento da retaliação, né? Retribuição. Você pode ver tudo, todas as novidades, tudo que vai ter. Tem mapa, tem modo de jogo. Confere aí pra chegar dia 10 e saber tudo sobre o evento. Lembrando que se sair mais algum tipo de novidade hoje, a gente traz pra vocês, beleza? Bom, galera, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação pra receber o vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu, eu tô indo nessa. Fui!